Eu vou trazer para você agora informações com a Annelise Nicolodi, direto lá do Rio Grande do Sul, sobre a venda futura de grãos na safra 2019, que é um dos menores dos últimos tempos. Aqui no Rio Grande do Sul, menos de 10% da soja da safra 2018-2019 foi comercializada antecipadamente. Os produtores esperavam preços melhores, mas o dólar caiu e o preço recuou. Com isso, a venda de soja verde já é considerada bem menor se comparada com o mesmo período do ano passado. Essa safra 2018-2019 foi uma das, principalmente aqui no Rio do Sul, e pelas notícias que a gente tem foi a nível de Brasil, foi a safra que houve a menor venda futura de grão, que se trabalhou para nós aqui no Sul, na faixa de R$ 82,00, R$ 83,00, R$ 84,00, se esperava um preço acima de R$ 85,00. Então, nós mesmos tínhamos clientes com volumes para vender R$ 85,00. Esse soja não chegou, esse preço não chegou, o dólar cedeu, o mercado recuou, o Chicago recuou, então, hoje, ele está bastante descoberto. Nós temos, assim, 10% da safra comercializada futura, que, numa média, nessa época, nós estaríamos com 30%. Isso tudo em função do preço? Tudo em função do preço, que o pessoal esperava, pelo custo de produção da lavoura, esperava um preço melhor. E não está se confirmando. E eu não vejo com bons olhos que esse preço vai voltar nos patamares que ele esperava. Bom, nós vamos agora até São Paulo, saber informações com o Walter Pulga Júnior, que está nos aguardando lá, porque houve aí uma, diante da tendência de redução de subsídios no crédito rural do país, o governo articula já o embrião da safra 2018-2019, e já está aqui o Pulga para falar sobre este assunto. Uma ótima tarde, seja bem-vindo, Pulga. Olha, Adriano, o que acontece é uma tendência agora no governo de cumprir o que prometeu lá atrás. Ou seja, vai reduzir mesmo a oferta de subsídios ao crédito rural, mas não significa que vai reduzir em volume. Vai reduzir para grandes produtores, para agricultura e produção comercial, mas vai aumentar para os médios e pequenos produtores. É a informação que é destaque agora há pouco no noticiário, aliás, do jornal Valor Econômico. Porque, diante de uma tendência, como você disse, de redução dos subsídios ao crédito rural no país, o governo já articula aí o novo Plano Safra 2019-2020, e a ideia é que o corte de subsídios a grandes produtores, de fato, prevaleça. Mas que novas linhas de crédito a taxas mais baratas, com taxas de juros livres, porém, abaixo de 10%, sejam criadas para esses grandes produtores. Há também a perspectiva de que estabeleça-se aí um programa de subvenção aos prêmios de seguro mais robusto. Ou seja, o governo quer investir mais, incentivar o uso do seguro rural. Para isso, vai aumentar o volume de recursos destinado a subsidiar o seguro para o produtor rural. Hoje, na faixa de 430, não chega a 500 milhões de reais. Vai chegar a 1 bilhão de reais. O orçamento previsto para este ano é de, no máximo, 665 milhões. O governo quer ampliar isso. Em linhas gerais, o próximo Plano Safra, que entrará em vigor agora, 1º de julho, e ainda estão sendo estudados, lógico, por técnicos do governo, tem a ideia de que as mudanças sejam, no entanto, graduais. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já comentava com o jornalista Cristiano Zaya, do Valor Econômico, que esses pontos básicos estão amadurecendo. Resumindo, a proposta do governo é reduzir o subsídio para financiamento de grandes propriedades rurais e destinar taxas melhores para quem é médio e pequeno produtor. Sobre a mesa de negociação está também a manutenção e a ampliação de financiamento com juros controlados. Aqueles juros equalizados pelo Tesouro para esses pequenos produtores. E para o atual Plano Safra, o que terminará agora em 30 de junho, os gastos que o governo teve com essa equalização do juro rural previsto pelo Tesouro já chegaram a 4 bilhões e 400 milhões de reais para a agricultura familiar e quase mais de 5 bilhões e meio para a agricultura empresarial, que abrange aí os grandes e os pequenos. Agora, qual é a estratégia que o governo pretende usar para reduzir os seus gastos e incentivar mais pequeno e médio produtor? Empurrar, na verdade, a agricultura e a atividade do agronegócio comercial, reduzindo aí parte desse montante destinado a essas empresas, para letras de crédito do agronegócio, as chamadas LCA's, e também para a CDCA, através de financiamento bancário, sem o dinheiro público. O governo não quer cortar volume de recursos destinado ao agronegócio, quer redirecionar, quer que os grandes empresários procurem juros no mercado. Já estamos conversando com o ministro Paulo Guedes, para termos linhas de crédito para os grandes produtores com juros não tão altos. Segundo a ministra, precisamos dar condições ao sistema financeiro e para os produtores para que essa taxa de juros, que é livre, caia um pouco, mas hoje o juro do mercado já está muito bom, comentou a ministra, porque a Selic baixou e a diferença entre o juro carimbado, ou seja, o juro que é cedido com crédito oficial, já não é tão grande como antes. O problema é que o governo não tem mais dinheiro, é o que explicava a Tereza Cristina. Ela precisa fazer com que grandes empresários procurem juros de mercado. Para isso, trabalhará junto aos bancos para que essa taxa de juros para os grandes empresários recue para níveis inferiores a 10%. Já para médios e pequenos produtores, seria um aumento no volume de recursos com taxas subsidiadas. O Banco do Brasil, por exemplo, e o jornalista Cristiano Zaya destaca isso no seu artigo, agora há pouco, publicado no jornal Valor Econômico, que os empréstimos do agronegócio com base em LCA têm taxas de juros entre 9,75% e 11,4% ao ano. Na leitura do Ministério da Agricultura, esse patamar ainda é um pouco elevado e o ideal seria baixar para 9,5% ao ano, em média. Mas o que o governo pretende é, não, vou repetir, não diminuir o volume de recursos destinado ao agronegócio, mas redirecionar para médios e pequenos produtores maior quantidade de subsídio e puxar, empurrar, na verdade, o grande produtor, grande agricultura, o grande pecuarista para juros de mercado lógico, um pouco abaixo do que se tem neste momento. É uma perspectiva positiva, o governo já mostra a sua intenção, já era uma promessa anterior de campanha. A ministra Tereza Cristina é sensível aos problemas do setor e a luta agora é para baixar o custo do dinheiro, Adriano. Isso é muito importante para o produtor rural. Novos ventos e ventos bons batem no agronegócio a julgar pelas ideias que a ministra Tereza Cristina implementa neste momento. Esse é o destaque de hoje no mercado financeiro, que atende aí expectativas de boa parte dos homens do agronegócio. Mas daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre dólar e sobre bolsa, porque a bolsa continua sob pressão e o dólar continua em alta. Há uma inversão do que nós vimos recentemente. Já, já eu falo sobre isso. Adriano? Até daqui a pouco, então, Puga. Bom, e muitos estados produtores de soja tiveram aí dificuldade na colheita, a colheita foi mais baixa e o clima foi apontado como causador, a falta de chuva causadora deste cenário todo. Lá, durante o show rural Copavel, a Basf apresentou uma nova variedade de soja muito mais resistente e produtiva para ajudar o produtor a enfrentar esse tipo de problema. O Fabiano Reis, que está por lá, bateu um papo com o pessoal da Basf e traz informações para a gente agora sobre essa nova variedade de soja. A campanha 2018-2019 para a soja tem sido marcada por vários fatores climáticos que fizeram com que a maior parte das empresas de consultoria e mesmo Conab e Departamento de Agricultura norte-americano revisassem para baixo a expectativa de produção no Brasil. Produtividade menor por fator clima seco, faltou chuva. E dentro desse ambiente, as variedades que são mais resistentes a fator de seca, a uma quantidade de chuva menor, estão sendo mais melhor vistas no campo. Para falar um pouco a respeito do que a pesquisa tem trabalhado para chegar a melhores resultados, eu vou conversar com o José Afiune, ele que é gerente território de vendas da Basf e vai falar sobre uma variedade que a Basf tem aqui no seu banco que exatamente atende a essa expectativa, a ABS 2606 e PRO. Como é que uma variedade como essa, ela acaba beneficiando o produtor rural, principalmente quando tem uma situação climática como essa que aconteceu no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, entre outros estados? Bom, bom dia. Realmente estamos enfrentando um ciclo desafiador quanto a clima aqui na região. vivenciamos um período no início da safra com bastante chuva, nos ciclos de setembro e outubro. E após esse momento inicial, vivenciamos um ciclo aí de aproximadamente 40, 45 dias, onde as chuvas ficaram muito esparsas. E além da questão da falta de chuva, tivemos um momento com altíssimas temperaturas, influenciando o desenvolvimento das nossas cultivares. A boa resposta que estamos tendo com essa cultivar vem de um sistema radicular muito agressivo, que favorece um desenvolvimento bastante intenso dessa variedade e que vem propiciando, mesmo nesse cenário desafiador, uma resposta muito positiva em termos de produtividade. Vale ressaltar que essa questão de estarmos apresentando aqui no show rural todas essas opções de variedade, onde esta variedade vem se destacando, é fruto de um processo de investimento que a BASSE vem construindo nos últimos anos, onde agora somos e nos consolidamos como uma empresa de soluções para a agricultura. É o maior investimento que a BASSE fez na sua história, um investimento de 7 bilhões de euros, e trouxemos para as nossas plataformas a semente de soja, mais opções de tratamento de sementes, e isso mostra que estamos preocupados e engajados com o avanço da agricultura em nossa região. José, um dos fatores que caracteriza esse momento essas mudanças climáticas um pouco mais fortes. Essa variedade aqui, ela tem algumas características, inclusive no seu sistema radicular, que faz com que ela alcance situações ou consiga absorver a água com um pouco mais de facilidade. Isso não quer dizer que ela não sofra também com a seca, mas seria um fator de resistência maior? É exatamente isso. É uma arquitetura de planta que favorece com que ela possa enfrentar esses momentos desafiadores sofrendo menos estresse. Então, ela tem um sistema radicular muito mais agressivo e uma arquitetura de planta bem mais ereta. Isso favorece com que controle de doenças, controle fitossanitários, possam acontecer no seu microambiente, favorecendo com que ela sofra menos esses ataques e dando respostas positivas ao agricultor. Então, é fruto de desenvolvimento, pesquisa e, principalmente, refinamento do posicionamento e recomendação para os agricultores que permitem que tenhamos boas respostas. Em relação à recomendação dessa variedade, produtores rurais do país inteiro acompanham o Canal do Boi, de várias partes do país, e cada região tem um momento para a soja. Do Rio Grande do Sul é um, no Centro-Oeste é outro, e assim por diante. Quais são os estados ou regiões que ela é mais recomendada? Em estados como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que nessa campanha teve uma chuva um pouco mais expressiva, e isso afetaria negativamente essa variedade, no caso? É importante salientar que cada variedade tem o seu zoneamento. E isso a gente vai refinando com as nossas equipes de desenvolvimento de mercado, desenvolvimento técnico, que com essa proximidade com o agricultor vão refinando o posicionamento dessas variedades. Para a nossa região aqui do entorno de Cascavel, região do Arenito, Beira Lago, Sudoeste Paranaense, a gente recomenda essa variedade numa abertura de plantio, é um ciclo, é um grupo de maturação de 6,3, que na nossa região vai oscilar de 125 até 130 dias, que isso permite com que o agricultor também possa se planejar para uma safrinha. A gente entende e compreende o desafio do agricultor pensando em sistema agronômico, onde o ano safra dele é composto pela cultura de soja e, na sequência, a composição final com a safrinha. Então, essa é uma cultivar que vem trazer essa resposta de sanidade, eficiência do sistema radicular, alto potencial produtivo e que com um ciclo que permite a consolidação de uma safrinha, onde a cultura do milho é parte integrante do processo produtivo dos agricultores da nossa região. José Filoni, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi, obrigado por ter participado conosco. A BASF agradece, estamos aqui esperando os nossos agricultores, vamos trocar ideias, apresentar toda a nova plataforma da BASF. O Show Rural tem sido um sucesso, batendo recordes de público e o nosso stand tem aqui mostrando as nossas variedades, os nossos lançamentos e aguardando para compartilhar as boas novidades para enfrentarmos todos os desafios da agricultura. Tá certo. Fabiano Reis para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Agora nós vamos com a Somar Meteorologia, saber da Juliana Rezende, que já está aqui sem queda de sinal, saber quais são as primeiras previsões do tempo para o Agricultura BR hoje. Uma ótima tarde para você, Juliana. Seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, falando um pouquinho da região do Mato Piba, os próximos dias tem previsão de chuva, principalmente porque vamos ter a atuação de um novo corredor de umidade na região central brasileira, que vai trazer então bastante instabilidades para uma das principais fronteiras agrícolas do país. Agora, nesses próximos dias, tem previsão de chuva, principalmente entre Tocantins, oeste da Bahia, Maranhão e Piauí. E até o dia 12, os acumulados de chuva podem facilmente alcançar 50 milímetros. A partir da semana seguinte, a chuva diminui um pouco mais de intensidade, ainda não cessa. As instabilidades vão seguir predominando, então, em grande parte das áreas produtoras do Mato Piba. Entre o período do dia 13 até o dia 17, acumulados de 15 a 30 milímetros. E a chuva volta a ganhar intensidade a partir do dia 18 de fevereiro. Tocantins, oeste da Bahia, extremo sul do Maranhão e também do Piauí devem garantir acumulados de chuva que superam os 30 milímetros. Então, uma das principais fronteiras agrícolas do país, agora nessas próximas semanas, vão receber pancadas de chuvas persistentes, duradouras, garantindo um cenário cada vez mais otimista para grande parte das culturas que seguem em fase de desenvolvimento por lá. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Ok, obrigado, Juliano. Uma ótima tarde para você. Até daqui a pouco. A gente vai agora para o primeiro intervalo comercial do Agricultura BR de hoje. Daqui a pouco a gente volta batendo papo com o João Pedro Coutidia sobre essa instabilidade do clima. Estamos tentando restabelecer o sinal com o show rural Copavel. Daqui a pouco, se Deus quiser, depois do intervalo, você tem as últimas notícias que vêm de lá. Fica por aí, eu volto por lá. Já estou aqui com o João Pedro Coutidias, que é o analista de agronegócios aqui do Canal do Boi. João, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Agricultura BR. A gente conversava um pouquinho aqui antes da gente entrar no ar sobre esse clima maluco que se instalou no país e que está assustando o produtor. Tivemos aí essa quebra da safra de soja e agora esse clima de instabilidade para o plantio do milho safrinha. O que está acontecendo, João? Boa tarde, doutor, a todos vocês. O que está acontecendo é o seguinte. Nós estamos vivendo um momento chamado de aquecimento global. Isso provoca o quê? Provoca uma amplitude nos fenômenos climáticos. Secas mais intensas e chuvas mais intensas. Choveu no entorno paulista ontem, choveu mais de 200 milímetros num dia, o que é para chover num mês. O que acontece? Você não tem estrutura para absorver essa água. Então, dá um caos em toda a gente, tanto na área urbana como na área rural. O Rio de Janeiro está numa situação extremamente delicada hoje em função da chuva excessiva. Os estados que mais sofreram com essa questão de mudança, com essa seca, foram o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Você teve 12, 13 horas por dia de sol intenso. Então, a planta fica numa situação muito difícil, ela entra num estresse hídrico. O solo, a umidade no solo é baixa. E esse tempo faz com que o ciclo da soja, ela encolha um pouco. Ou seja, a planta, muitas vezes, ela não completa o ciclo normal dela. Ela morre antes de completar o ciclo normal. Consequentemente, isso impacta no tamanho do grão, no peso dos grãos, etc. Então, o produtor está colhendo agora. A vantagem ainda é que a soja é uma planta extremamente resiliente. Eu acompanhei uma colheta ontem aqui no estado. Você sobe na coletadeira. Hoje, as coletadeiras modernas têm um painel lá que está mostrando o quanto está colhendo por hectare. Chegando a 4 mil quilos, 3 mil e 500, mesmo sofrendo tudo o que sofreu. Isso é possível naqueles solos bem trabalhados, com uma boa fertilidade. Ela é distribuída de 0 a 30, 0 a 40. Você não tem compactação. Você tem estímulo à formação de raiz. Você teve uma planta de cobertura que gerou muita matéria orgânica. Ou seja, todas essas tecnologias, nós estamos mostrando aqui no Show Rural, mostramos aqui no Show Tech. Ou seja, o produtor tem que se preocupar muito com isso. Porque isso está na mão dele. Isso está na capacidade dele intervir no processo. A questão do clima é muito difícil. O que vai acontecer daqui para frente? A genética vai procurar cada vez plantas mais tolerantes a isso. No momento que você consiga uma planta mais tolerante ao estresse, nem sempre você consegue puxar também a alta produtividade. Mas vamos tentar o que for possível fazer. Nesse momento, está se colhendo a soja. Como estamos ainda na janela ideal de plantar milho, mesmo em áreas com baixa umidade, o produtor está arriscando e plantando, como se chama, plantar na poeira, esperando que venha a chuva. Se não vier a chuva, ou tiver um pouco de umidade, que isso provoque a germinação da semente do milho, o risco é que essa semente de milho germinando, a planta não vai ter água suficiente. E aí pode reduzir o estande, o produtor vai ter que fazer, pode ser até que tem que replantar, isso aí tudo sim. Isso aí é extremamente complicado para o produtor. Isso impacta e já ele já está plantando, procurando reduzir os custos o máximo possível, porque ele vê um preço, um cenário de preço não muito animador. O preço hoje, por exemplo, nesse momento o mercado paga, aqui no Mato Grosso do Sul paga de R$ 28 a R$ 29, mas para julho, agosto, já o preço cai. Você teria que ter uma válvula de escape boa na exportação para poder compensar, mas o preço no porto e a tendência de câmbio não mostram esse sinal. Então o produtor está meio embretado, ele sabe que tem que plantar. O milho faz parte do processo. Toda a estrutura de manejo da lavoura dele está baseada na matéria orgânica, na palha, na cobertura de solo, que vai ser com milho. Porém, ele está correndo risco em função do clima. Nós estamos vindo aí de anos com safras recordes para esse ano, em virtude dessa bagunça toda climática aí, está descartado mais um recorde de safra. Houve um pequeno aumento na área plantada de soja, que isso compensa um pouco. Mato Grosso, que é o maior produtor, aparentemente ainda não vai sofrer quebra. O segundo maior produtor é o Paraná. E se sofrer o quebra, essa área onde está sendo o show rural, é uma área oeste do Paraná, é uma área de extrema fertilidade, que sempre colhiam altíssimas produtividades. Sofreu muito com a seca esse ano. Aqui no Mato Grosso do Sul, regra geral, nós quando plantamos a lavoura, a expectativa era colher 10 milhões de toneladas. Já se fala menos de 9. Ou seja, no Brasil inteiro, você vai ter locais, porque você teve muita chuva de manga. Chovia num local, não chovia no outro. Então, os prognósticos que estão se falando, é uma redução de quase 5 a 6 milhões de toneladas. Porém, agora para o plantio de milho, a janela está boa. Ou seja, dá para plantar. O risco todo é se faltar umidade nesse momento. Ok, João. Muito obrigado pela sua participação. Muito bom receber você aqui no Agricultura BR mais uma vez. É hora da gente falar, aproveitando aqui a deixa da conversa com o João, falar mais uma vez sobre clima. Vamos trazer mais uma participação da Juliana Rezende. Desta vez, falando sobre a previsão do tempo para... Ah, tudo beleza. Vamos lá. Juliana Rezende participa daqui a pouco com a gente. Falando dessa vez sobre a região do Sul, como é que vai ficar a previsão do tempo por lá. O Rio Grande do Sul, que esse ano sofreu bastante. Tivemos um bom período do ano, começo do ano. O final do ano passado e começo desse ano, Rio Grande do Sul alagado, dentro, debaixo da água mesmo. Nós vamos saber da Juliana agora como é que se fica o tempo nessa região, nesse próximo período agora. Bastante chuvoso na maior parte do interior gaúcho. Agora o mês de fevereiro já começa com um cenário bem diferente. Temos até uma massa de ar mais seco atuando em grande parte do interior do Rio Grande do Sul. Cenário, então, que vem garantindo tempo firme em alguns pontos do interior do sul do Brasil. As condições de umidade do solo nos três estados da região segue um pouco mais baixo em alguns pontos do Rio Grande do Sul, norte do Paraná. E para os próximos dias, a expectativa já é de retorno das instabilidades. Temos uma frente fria se aproximando entre o domingo e a segunda-feira do sul do Brasil. E esse sistema vai espalhar, então, nuvens carregadas. Tendência ainda de baixo volume de água. Tanto que grande parte da região sul deve garantir volumes em torno de 5 a 15 milímetros. É pouca chuva para esses cinco dias. Onde pode chover de forma um pouco mais expressiva entre o oeste, noroeste e gaúcho. Se instabilidades ganham um pouco mais de intensidade, a chuva vem com força. E aí, o volume de água pode até superar os 30 milímetros. Cenário que acontece, então, até meados do dia 12 de fevereiro. A partir do dia 13, as instabilidades vão migrar cada vez mais para o norte da região sul. Tanto que o tempo firme até volta a predominar na região de fronteira com o Uruguai. E aí, nas demais áreas, tem previsão de chuva em grande parte da região. Lembrando ainda que essa chuva não deve vir de forma tão intensa e volumosa. Os acumulados vão seguir mais baixos, variando de 5 a 15 milímetros. Onde chove com um pouco mais de intensidade é no leste do Paraná e leste de Santa Catarina por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Favorece, então, o aumento de umidade e a formação de nuvens carregadas. No decorrer do terceiro e último período até o dia 22 de fevereiro, tempo firme toma conta do Rio Grande do Sul e até o norte gaúcho. Entre o Paraná, expectativa de algumas pancadas de chuva pela combinação de calor e umidade, mas lembrando ainda que a chuva deve vir ainda com baixo volume de água. Então, grande parte do sul do Brasil tem previsão de chuva nesses próximos dias, mas ainda com baixo volume de água, sem trazer muitos transtornos para grande parte das áreas produtoras da região sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até daqui a pouco, então, Juliana. É hora da gente fazer o intervalo comercial e logo depois você tem informações sobre o algodão. Nós vamos até Mato Grosso, porque lá a área semeada já ocupou mais de 90% da área destinada. O Waldir Pacheco vai trazer as informações para você logo depois do intervalo. Fica por aí. Já estamos de volta e vamos até Mato Grosso agora. Acompanhe essa matéria que eu comentei com você na passagem de bloco, porque o EMEA, o Instituto Mato Grosso Ciência de Economia Agropecuária, divulgou um boletim que a área semeada do algodão já ocupa 90% da área lá no Mato Grosso. E é o Waldir Pacheco que vai trazer informações para a gente sobre este assunto. A semeadura do algodão para a safra 2018-19 encerrou a semana alcançando 90,78% da área prevista para o cultivo da fibra em Mato Grosso, exibindo um avanço semanal de 18,36 pontos percentuais. Esses resultados trazem números satisfatórios de maneira que o processo segue 19,62 pontos percentuais à frente da safra 2017-18, informou o boletim semanal do EMEA, Instituto Mato Grosso Ciência de Economia Agropecuária. Na região oeste, maior produtora de algodão em Mato Grosso, foi observado um aumento de 18,92 pontos em relação ao mesmo período, atingindo 91,23% da sua área prevista para o cultivo. Em algumas regiões do estado, os produtores relataram a ocorrência de chuvas, entretanto, sem apresentar impactos significativos para a colheita da soja e, consequentemente, para a semeadura do algodão. Ainda em relação às precipitações, estas podem ser benéficas para o produtor, principalmente com o processo da semeadura chegando ao fim, de forma a proporcionar boas condições no campo, favorecendo o processo de desenvolvimento do algodão matogrossense. O EMEA acrescenta que, em razão das negociações da pluma de algodão seguirem lentas, o preço CPEA exibiu queda de 0,07%, sendo cotado a uma média de R$ 294,03 por libra-peso. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom, já que o assunto é algodão, vamos chamar mais uma vez a participação da Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que já está aqui no Plasma atrás de mim, para falar justamente da previsão do tempo para essa área produtora de algodão aí no Mato Grosso. Juliana. Olha, tem previsão de chuva em grande parte do estado do Mato Grosso nesses próximos dias, por conta dos ventos em altitude, que transportam muita umidade da região da Amazônia para toda a parte central brasileira. Agora, para os próximos dias no estado do Mato Grosso, até o dia 12 de fevereiro, tem previsão de bons acumulados de chuva, especialmente concentrado nas áreas mais ao norte. O volume de água supera os 30 milímetros, pode até alcançar 50 milímetros, em grande parte da metade norte do estado. A chuva só é mais fraca e também com menor volume de água nas áreas mais ao sul do Mato Grosso. Para a semana seguinte, previsão de chuva ganhando mais intensidade. Aí as instabilidades, então, ganham força por conta desses ventos ainda em altitude. É um corredor de umidade que atua em toda a região central brasileira e acaba garantindo essas pancadas de chuva persistentes e duradouras. Entre o período do dia 13 até o dia 17 de fevereiro, os acumulados de chuva superam até os 50 milímetros agora na maior parte de áreas produtoras de algodão do estado do Mato Grosso. No decorrer do terceiro e último período, até meados do dia 22, as instabilidades vão seguir ganhando força de forma gradual no estado. E aí a expectativa ainda é de pancadas, dessa vez ganhando mais intensidade em áreas mais ao sul, faixa leste também, mas de forma geral a chuva vai ganhar intensidade em todas as áreas produtoras do estado do Mato Grosso. Então para os produtores que seguem avançando com as atividades de plantio das lavouras, essa chuva toda pode acabar causando algumas paralisações momentâneas e aí os produtores então podem até atrasar, mas não de forma tão expressiva. A expectativa é que essa chuva pode até causar algumas paralisações, mas de forma momentânea e também bastante passageira no estado do Mato Grosso. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até daqui a pouco, Juliana. E você sabia que você pode participar aqui do Agricultura BR com a gente? Mandando uma foto aí da sua produção, um vídeo, do jeito que você quiser. Por exemplo, nós recebemos essa foto aí do Jean Almeida Duranze, que enviou para a gente uma foto da plantação de feijão lá na comunidade de Sacatruz, em Gentil do Ouro, na Bahia. Você também pode participar com a gente pelo telefone. Anota aí. 679-9656-2266. Está aí na sua tela, 99656-2266. Você que tem alguma foto bacana e queira encaminhar aqui para o Agricultura BR, aproveita que nós vamos para o intervalo comercial agora e mande a sua mensagem para a gente. Você vai fazer como o Jean e vai mostrar a sua foto para o Brasil inteiro. É rapidinho o intervalo, eu volto já, fica por aí. Já estou de volta e você que acompanha a programação aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, tanto aqui na Agricultura BR como nos outros programas da nossa grade também, tem visto que a gente está trazendo aí todas as informações do Show Rural Copavel ao vivo, na maioria das vezes, lá de Cascavel, no Paraná, essa importante feira do agronegócio. E tem muita gente passando por lá. E o Fabiano Reis, que estava lá de prontidão, aproveitou a participação, a passagem por lá do Francisco Maturo, que é o presidente também da AgriShow, já aproveitou e chamou ele para conceder uma entrevista para a gente aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio, já para falar sobre a próxima edição do AgriShow. Acompanhe. Olha, caminhando aqui pelo Show Rural Copavel, nós encontramos diversas personalidades do agronegócio. E agora eu vou ter o prazer de conversar com o Francisco Maturo, ele que é presidente da AgriShow, está caminhando um pouco aqui pelo PAC, conhecendo um pouco do que está sendo exposto, Francisco, primeiramente um prazer falar com você aqui no canal do Boi. E como que está sendo preparada a AgriShow? Você está andando pelas feiras, como é que está sendo preparada a AgriShow 2019? Bom dia. A AgriShow está sempre em preparação, né? Termina uma feira, a gente começa a outra. E a AgriShow está sendo muito bem preparada, a gente está melhorando o parque de exposições esse ano, estamos fazendo mais seis quilômetros e meio de novas estradas, de novas interligações na feira. Estamos trazendo as novidades agora, voltam os próteses de sementes defensivos e fertilizantes para a feira. A gente reinicia agora em 2019. Estamos trazendo também uma área de 10 mil metros quadrados de hortifrutis. É uma parceria que nós fizemos com a Copercitrus e seus fornecedores para fazer hortifrutis. A feira vai ficar muito mais bonita esse ano e estamos atraindo um novo tipo de público que a feira, ao longo do tempo, deixou de ter, que são os produtores de sementes defensivos e fertilizantes. Acho que vamos fazer uma feira muito boa, muito grande, gigante dentro do setor. E a AgriShow é isso, com 800 marcas ou 800 expositores. A feira está cada dia maior e a gente está dotando a feira de mais infraestrutura para poder receber esse público de visitantes e de expositores. Obrigado. Eu conversei com Francisco Maturo, Fabiano Reis, para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Você que é produtor, você tem o costume de fazer seguro dos seus negócios? Pois você sabia que muitos produtores do Brasil não têm esse costume? E quando fazem, a maioria que fazem são relacionados à pecuária. Menos de 1%. E este foi assunto de uma entrevista que o Walter Pulga Júnior fez com a Karen Mattielli, que é a coordenadora da Comissão Rural, o 5R. Vamos acompanhar essa entrevista, que ela traz dados importantes e serve aí de alerta para você que ainda não pensou em colocar a sua produção no seguro. Karen, você tem feito uma luta constante para aumentar, não só o volume de recursos, mas a adesão ao seguro pecuário. No Brasil, o seguro pecuário é muito pequeno? Poucos pecuaristas fazem? É, a gente tem um percentual muito pequeno. É menor, abaixo de 1% do nosso rebanho, ele tem algum tipo de seguro. Então, praticamente, é inexistente a cobertura para uma atividade extremamente importante do nosso agronegócio. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo há alguns anos e trazendo essa informação e levando a cultura do seguro para o pecuarista também. Bom, o Brasil, e recentemente você divulgou essa informação, deve produzir quase 11 milhões de toneladas de carne bovina, apenas de carne bovina, em 2021. Bom, vamos crescer aí mais de 2,5% ao ano na nossa produção. Agora, a previsão do aumento de consumo de proteína também é muito grande, você lembrava isso, a previsão de crescimento de 5,3% no consumo de proteína no Brasil até 2021. É um grande negócio no Brasil, mas é um negócio que não tem segurança. Por que isso acontece? A falta de informação, a falta de cultura do próprio pecuarista em entender que existe uma modalidade de seguros para proteger a atividade dele, a falta de incentivo dentro dos programas de subvenção, porque a gente tem pouco recurso para subvencionar essa modalidade de seguro. Eu considero que é um conjunto de fatores que não permitem que o seguro pecuário avance como outras modalidades de seguro. Então, a gente parte de um cenário atual com um recurso, com um montante de um milhão, isso referindo à subvenção, mas a gente precisa de muito mais. As entidades, elas estão se unindo para que o governo, principalmente agora, nesse novo governo, tenha um olhar mais sensível, que a gente consiga um aporte no recurso justamente para incentivar o pecuarista a proteger a sua atividade. Você mesmo replicou os números, as informações do crescimento da produção de carne. Então, se a carne, se a gente tem um aumento, se a gente vai destinar, vai produzir mais carne, isso precisa de um seguro. O Brasil, ele precisa incentivar que o pecuarista produza mais, ele aumente a sua produtividade, mas precisa incentivar que o seu negócio também esteja protegido. Quem trabalha com gado de elite já é mais sensível e procura se proteger melhor? O gado elite, ele concentra um valor em risco maior. Então, você tem um... Por exemplo, você adquire um touro de central, enfim, 80 mil reais, 100 mil reais. O pecuarista, ele entende que ele tem concentrado num único animal aquele valor. Então, o que ele prefere? Transferir o risco deste investimento. Então, a questão do seguro para ele já é muito mais clara. Quando a gente traz isso para o rebanho, seja ele de leite ou de corte, ele tem uma... O pecuarista, ele tem a percepção que o seguro vai sair muito caro. Ah, mas não tem como eu vou fazer o seguro dos meus três animais, três mil animais de engorda, enfim, vai ficar muito caro. Se ele considerar o percentual que ele tem de perda, a perda natural dessa atividade da pecuária de corte, comparado ao custo, ao percentual do seguro... Que ele gasta com o seguro. Exato. Então, se ele fizer a conta, ele vai ter um bom equilíbrio, um bom norte para ele entender que o seguro é muito viável. Isso considerando, Pulga, as perdas comuns da atividade, sem considerar um raio, porque aí o raio você não tem como prever e muito menos como mensurar dentro da sua atividade qual vai ser a perda. Um acidente como recentemente foi divulgado na televisão, que o pecuarista perdeu dezenas de cabeças de animais por conta de um raio. Por conta de um raio. O seguro poderia cobrir e manter a renda e fazer com que ele se mantivesse na atividade sem uma perda mais acentuada. Além dele se manter na atividade, ele se tornaria até mais eficiente, porque a ferramenta seguro faria com que a ferramenta e a indenização, consequentemente, faria com que ele conseguisse investir ainda mais. Se ele tinha uma estrutura X com a indenização, eu tive um amparo do seguro, eu vou retornar a minha atividade, eu retorno ao investimento e ainda consigo melhorias, porque ele acredita que aquele negócio dele, que a atividade dele está pautada em segurança. Você é coordenadora da Comissão Rural do Sindicato dos Corretores de São Paulo, que envolve também a Comissão Rural outros tipos de seguro voltado para a área do agronegócio como um todo. Sim. Inclusive seguro patrimonial. Você tem experiência em lidar com produtores rurais, notadamente com pecuarista, que a sua área é pecuária. O produtor rural faz seguro do seu patrimônio? Bem, é inferior à contratação comparado a outros ramos, às outras atividades. O pecuarista, ele ainda, ele é um pouco conservador no sentido de buscar ferramentas para diminuir ou para mitigar os riscos da atividade dele. Então, hoje, as modalidades que o pecuarista mais procura, mais procura, são o seguro para frota, equipamento, os equipamentos agrícolas, que são muito contratados, mas o patrimonial ainda não causou aquele... não despertou o interesse. Não sensibilizou o produtor. Não sensibilizou o produtor. Existe já, já tem a demanda, mas não na proporção que a gente espera. O seguro no Brasil, fazer seguro, seja de automóvel, seja de residência, de fazendas, de tratores, caminhões, ainda no Brasil é uma cultura muito difícil. O brasileiro não faz seguro como em outros países? Não se compara com os países mais evoluídos. Não vamos falar em desenvolvimento. Vamos falar em países evoluídos. Não se compara. O Brasil, ele ainda, o brasileiro, a cultura brasileira, ainda está muito atrelada ao remediar. Então, eu inicio uma atividade, eu inicio um projeto, mas junto, não vem o desenvolvimento da proteção do que eu espero desse projeto. E isso é um mal muito grande, porque quando existe um investimento, quanto mais você puder transferir o risco desse investimento, é muito mais saudável pelo que eu espero, pelo resultado final. Então, no Brasil, como tem muita cultura remediar, se acontecer, eu recorro a contratos, a recursos, enfim. Eu vou ao governo, peço promessão da dívida. Exato, arrolamento de dívidas, enfim. Como isso é muito característica da nossa cultura, isso não é muito bom. Não é muito bom, então quando a gente encontra, se depara com, voltando de novo aos pecuaristas, que buscam o seguro como ferramenta para mitigar os riscos da atividade dele, seja ele um pecuarista que está iniciando a sua atividade ou um pecuarista tradicional, isso mostra o quão evoluído ele é na atividade e os próprios números dele mostram isso. então eu acho que fica até uma pergunta, não para os pecuaristas, para os agropecuaristas do nosso país, será que não é válido analisar o custo de um seguro dentro da minha atividade? Não importa se é o seguro patrimonial, se é o seguro agrícola, se é o seguro pecuário, será que não é válido eu analisar o custo e nesse, num período de tempo, eu entender o quanto isso seria positivo no caso de uma catástrofe, no caso de um vendaval, num seguro patrimonial? Então, eu acho que fica essa pergunta para os nossos agropecuaristas, vamos entender um pouquinho mais do que é o seguro, vamos buscar informação, os corretores do agro estão à disposição, o Brasil conta com vários corretores de seguros que são especialistas para atender o agronegócio, então procura a informação mesmo, porque a gente, o ser humano tem medo do que ele não conhece, então acho que vale conhecer para se prevenir mesmo. A nova ministra, Tereza Cristina, propõe incentivo maior para que o produtor rural como um todo, seja ele agricultor ou pecuarista, faça seguro. O subsídio do governo é fundamental para incentivar, ou seja, a ajuda do governo para pagar uma parte do prêmio do seguro é fundamental? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas culturas evoluíram no sentido de estarem protegidas justamente porque tiveram esse aporte, essa ajuda em relação à subvenção, então a subvenção ela vem para minimizar a participação do segurado, que é o produtor, no custo do seguro. Então, quando tem um aporte ou quando tem um aumento de recurso dentro do programa, isso faz com que cada vez mais outros pecuaristas, outros produtores agrícolas procurem pelo seguro. Então, a gente espera, a gente tem muita, a gente acredita que a gente já inicia um novo governo e que com certeza a nova ministra ela vai ter um olhar mais sensível para a questão do seguro. É isso que as entidades esperam. Bom, você acaba de ouvir a Karen Mathiele numa luta constante já há alguns anos para aumento do subsídio destinado em especial ao seguro pecuário, para proteger o pecuarista na sua atividade, seja atividade não só quem trabalha com gado de elite, mas quem trabalha também com gado de produção para leite, para corte, é fundamental tê-lo seguro e é o que ela argumenta. Agradeço mais uma vez sua presença aqui, Karen. Imagina, eu que agradeço, Pulga. Voltamos ao programa. Estamos de volta e vamos para um intervalo comercial, mas vou pedir para você, você viu agora há pouco o Fabiano conversando com o presidente da Agri Show e durante uma dessas visitas que ele recebeu no estande do SBA lá no show Rural Copavel também, teve por lá a Alessandra Piano, que é a coordenadora da Campo Grande Expo, uma feira que já está se tornando tradição aqui em Campo Grande também, ele aproveitou e bateu um papo com ela, a gente vai para o intervalo comercial e logo depois na volta você acompanha essa entrevista aqui no Agricultura BR. Já estou de volta e como comentei com vocês antes do break, o Fabiano Reis aproveitou a passagem da Alessandra Piano pelas instalações do SBA lá durante o show Rural Copavel e aproveitou e fez uma entrevista com ela para saber das novidades para a edição da Campo Grande Expo que será realizada este ano aqui em Campo Grande. Acompanhe. Nós encontramos todo mundo que é do agronegócio, pois é, encontrei aqui a minha amiga Alessandra Piano da Campo Grande Expo que está visitando a feira, show rural, um mundo aqui do agronegócio. Alessandra, o que você está vendo por aqui e principalmente o que você vai levar daqui lá para a Campo Grande Expo? Então, Fabiano, muitas coisas, porque eu estou sobre um sistema de consultoria oferecido pelo Rogério Rizard que é muito generoso em abraçar a causa de uma feira ainda tão jovem e eu estou aqui na verdade acompanhando desde o período de montagem observando todos os setores e como é que ele cuida dessa logística incrível, uma feira super conceituada, muito organizada, um espetáculo bonito de ser visto e de ser acompanhado. Então, eu estou levando uma bagagem imensa não só daquilo que eu posso ver mas daquilo que eu posso escutar de toda a equipe dele e principalmente dessa pessoa generosa que é o Rogério Rizard que é o coordenador geral da Show Rural Copavel. Bom, e ele participa bastante da Campo Grande Expo esteve conosco nos eventos pré-eventos da feira no último ano e me fala uma coisa, hoje mais cedo eu recebi uma mensagem sua inclusive mostrando o mapa logístico da Campo Grande Expo parece que cresceu. Cresceu e muito nós estamos três vezes maiores do que a primeira edição isso muito me alegra sinal que o caminho é esse que estamos indo em direção às necessidades do produtor rural que é isso que mais nos importa e acima de tudo que nós temos tido uma boa aceitação dos nossos grandes parceiros que são os empresários do setor que tem apostado ali nessa feira que ainda é jovem mas que vem com muita vontade de fazer e fazer diferente. Alessandra, então vamos fazer o seguinte você vai fazer um convite para quem está nos acompanhando em todo o Brasil quem está aqui no show Rural Copavel para estar em Campo Grande e participar da nossa feira. Isso, nós temos uma intenção de fazer dessa próxima edição uma feira escola então com muitos treinamentos e capacitação no campo eu convido a todos os interessados no setor do agronegócio para estarem lá conosco Campo Grande Mato Grosso do Sul dia 28 de maio a 1º de junho eu espero vocês lá Tá certo então Alessandra foi ótimo te encontrar por aqui Obrigada boa tarde a todos Fabiano Reis para o Sistema Brasileiro do Agronegócio Bom, como eu te disse agora há pouco você pode participar com a gente aqui do Agricultura BR com participações mandando vídeo e pode também mandar suas questões para serem respondidas aqui Dá uma olhada no quadro de uma participação de um produtor de um amigo que acompanha a gente lá na região nordeste do país tá aqui a pergunta dele ó gostaria muito de saber a previsão do tempo para a minha cidade tem chovido de forma isolada vai continuar assim ou tem mudanças como fica para os próximos três meses é o Eveuni Torquato de Parambu no Ceará Eveuni para a gente responder a sua pergunta claro nós vamos buscar a participação de quem entende do assunto então eu vou trazer mais uma vez a Juliana Rezende da Somar Meteorologia para me ajudar a explicar para o amigo lá do nordeste como é que fica o tempo lá pelos próximos meses Juliana olha na região de Parambu do Ceará respondendo então ao telespectador a chuva ainda vai seguir bastante regular por lá o sistema que é conhecido como zona de convergência intertropical nada mais é do que uma faixa de nuvens carregadas que nesta época do ano começam a se aproximar de toda a faixa norte da região nordeste só que por enquanto esse sistema está um pouco mais mais ao norte da região por isso a chuva que acontece no estado do Ceará fica mais concentrada nas áreas mais ao norte litoral agora nesses próximos dias a chuva ainda vai seguir um pouco mais concentrada em todo o norte do Ceará com acumulados ainda elevados na casa dos 70 milímetros no decorrer do período do dia 8 até o dia 12 mas na região de Parambu nas áreas mais ao sul do Ceará a chuva ainda vai seguir bastante regular aquelas pancadas que acontecem entre períodos de sol mas não é aquela chuva bem distribuída a partir da próxima semana o cenário ainda vai seguir quase sem mudanças instabilidades seguem atuando em todo o estado do Ceará aos poucos a chuva começa a migrar um pouco mais em algumas regiões central sul do Ceará também entre o dia 13 e 17 mas de fato ainda toda a faixa litorânea do Ceará segue recebendo as chuvas mais expressivas e também com maior volume de água até meados do dia 22 de fevereiro a chuva vai seguir irregular o acumulado segue muito baixo na maior parte da região de Parambu todo o sul do Ceará e aí as pancadas devem ganhar um pouco mais de intensidade meados do mês de março principalmente a partir da segunda quinzena nessa época do ano é normal que esse sistema ele migre mais ao sul da região e aí por isso a zona de convergência intertropical deve favorecer as pancadas de chuva na região de Parambu a partir do mês de março chuvas mais expressivas duradouras e com melhores volumes de água também março deve ser um mês então com um cenário mais otimista abril começa com chuvas mais expressivas também e as instabilidades devem começar a perder um pouco mais de intensidade na região de Parambu meados da segunda metade do mês de abril hoje eu encerro por aqui a minha participação amanhã eu volto com mais previsão do tempo até amanhã obrigado Juliana um ótimo dia pra você tá aí respondida a sua questão Eveline e você quiser participar também aqui do Agricultura BR encaminhando as suas questões não perca a oportunidade os canais de comunicação estão aqui na sua tela pra que você participe com a gente é hora de intervalo comercial mas fica por aí porque a gente ainda vai trazer pra você logo na reta final do programa depois do intervalo o que é destaque os últimos destaques do agronegócio no Brasil eu volto já Já tô de volta e pra gente arrematar o programa de hoje deixa eu trazer uma boa notícia aqui a Orofino Agrociência comunicou na segunda-feira uma parceria estratégica com tradicionais empresas japonesas com vista a investimentos no agronegócio brasileiro quem tem as informações é o Jorge Zaidan no comunicado desta segunda-feira a direção da Orofino informa que o objetivo é buscar sinergia entre as empresas para explorar ao máximo o potencial dos parceiros e agregar valor ao agricultor brasileiro com os investimentos japoneses a Orofino quer intensificar pesquisas e tecnologias nas áreas de nutrição e agricultura A Mitsui é líder em comércio e mantém investimento ativo em diversas áreas de negócio com mais de 450 empresas afiliadas A ISK é empresa especializada em pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas com foco na área de agroquímicos No comunicado a Orofino Agrociência também informa que tem o propósito de reimaginar a agricultura brasileira e um dos pilares é desenvolver formulações de produtos com base nas necessidades e características da agricultura tropical A sede administrativa está localizada em Ribeirão Preto, São Paulo e a empresa ainda possui um escritório de suprimentos em Xangai, na China e uma fábrica em Iuberaba no Triângulo Mineiro considerada uma das mais modernas do mundo com capacidade de produção de mais de 120 milhões de quilos por ano A Orofino Agrociência comercializa 35 produtos formulados e reimaginados e pretende lançar mais 22 novos produtos nos próximos 3 anos A conclusão da operação está sujeita a condições precedentes e ajustes usuais em operações dessa natureza Está aí ótima notícia para o agronegócio brasileiro e com essa boa notícia a gente encerra essa edição do Agricultura BR desejo a você uma excelente quinta-feira agradeço demais a sua companhia a sua audiência a gente volta a se encontrar em outra oportunidade até lá tchau 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 Tchau